Você já pensou em ganhar um dinheiro extra sem precisar sair de casa? Ainda não? Eu não acredito. Eu vou te apresentar a Binomo. Ela é uma plataforma de negociações online, onde basicamente você precisa ter que prever a tendência que o gráfico está seguindo. Se você tiver acertado, você pode ganhar até 90% do valor que foi investido. Mas fica calmo, você não precisa já começar depositando nem nada. Por isso, a Binomo te disponibiliza uma conta demo gratuita, onde você pode ir fazendo seus testes, seus depósitos grátis lá, né, com o dinheiro que ele te disponibiliza, e ir conhecendo mais a plataforma. Sendo assim, assim que você pegar confiança com a plataforma, assim que você entender melhor como que funciona, você pode já começar a fazer os seus depósitos. A Binomo está disponível para smartphone iOS e Android, tá bom? Então, se você quiser ganhar um dinheiro em casa aí, tá sem nada pra fazer, vem cá, baixa aí. É o primeiro link que tá na descrição, porque é sério, vocês não vão se arrepender, hein. Eu já vou já começar a recuperar, fazer várias coisas aqui, porque eu não vou perder tempo. Então, vem. Galerinha, é o seguinte. Gente, hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa muito legal, tá? Mas antes, eu tenho um desafio pra vocês, que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, e também comentar a palavra secreta, que vai ser Chuck Bonito, tá bom? Então, quem comentar Chuck Bonito vai ganhar um coraçãozinho no comentário, tá? Eu tô de olho, eu tô de olho, de verdade. Bom, enfim, eu queria aproveitar e mandar um salve pra algumas pessoas que me seguiu no Instagram, tá bom? E eu queria mandar um salve especialmente pra Bianca Ribeiro, que ela tá fazendo aniversário, tá? Então, ó, um beijo Bianca Ribeiro, ó, beijão de verdade. Um salve também pro David Santos, Andressa, Crow, Eliana, Arcladison, Papelaria Lala, e também para a Lara Mariana, tá? Um beijão, muito obrigado, de verdade, e vamos lá, porque eu vou invadir o mundo aqui dessa inscrita aqui, dessa menina, eu não sei nem... Eu tô com outro nome, tá? Eu tô entrando com um nome diferente aqui, mas eu vou entrolar, entrando sem camisa, galera. Exatamente, eu quero ver qual que vai ser a reação das meninas ao me ver sem camisa assim, velho. Como que vocês acham que elas vão reagir, gente? Como que você reagiria se o Chuck invadisse o seu mundo sem camisa? Comenta. Que que é isso? Eita, olha a minha cabeça, olha como abaixo, como que fica? Que legal! Nossa, eu gostei, eu gostei de verdade. Tá, enfim, agora eu preciso procurar aqui as pessoas, ó, tem a Carmirinda aqui, calma aí, deixa eu entrar aqui, calma, subir aqui, vou procurar ela, agora eu preciso achar essa menina, né? Primeiro de tudo eu preciso achar, ela falou, oi, vou falar assim, ó, oi bebê, aonde você tá? Nossa, eu não posso falar bebê, né, gente? Desculpa, esqueci de encontrar o laboral, mentira, eu não posso falar isso. Eu vou tentar, tipo, meio que falar normal e tal, pra mim ver qual que vai ser a reação delas mesmo, tá? Porque eu vou trolar, ela nem imagina que eu tô sem camisa aqui, velho, nem imagina, só imagina que é um Carlos normal, né? Tá, enfim, ela falou assim, ó, calma, ela falou, nossa, eu nem vi que você entrou, tô aqui, cadê você? Nossa, eu nem vi que você entrou, desculpa, menino. Bom, eu não sei aonde eu tô, será que eu consigo dar um TP? Barra TP, tem como, pera aí, tem como você me dar OP? Será que ela consegue me dar OP? Ai, ela me puxou, boa, ai, tá, pera aí, ela me puxou e calma aí. Galera, acontecem os problemas técnicos e minha irmã, ela tentou entrar também no mundo aqui, velho, mas eu falei pra ela que eu tava gravando aqui, trollando, Então ela saiu já, mas ótimo, vamos lá então, tá, deixa eu ver aqui onde tá, oi, pera aí, ela falou assim, ó, nossa, que isso, músculos, vem aqui, cadê? Opa, tô chegando, tô chegando, ó, tem umas pessoas ali já, tem uns meninos ali também, conversando, ó, tal, não sei quem que é esse menino não, mas, opa, pera, nossa, a skin dela tá toda, eita, tá um negócio aí, tá a flor saindo da cabeça, Cabeça, a cabeça saindo da flor, meu Deus do céu, que que é isso? Ai, que, que feio, bom, cadê? O servidor tá muito cheio, nossa, é, oi, é, é, tudo bem? Nossa, você é lindo, nossa, ela melogiou, ela já melogiou aqui, galera, meu Deus, o que significa essa status? Ah, então, nem eu sei, nem eu sei o que significa, mas, tudo bem, né, more? Tudo bem, ótimo, 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 deixa eu ler, tá, pode ler, pode ler, Ai, meu Deus, ó, só não, vou falar assim, ó, só não chega muito perto, ok? Vou falar assim, só pra não chegar muito perto, não, porque, né, se a sala ver esse vídeo aqui, galera, ó, meu pescoço cai agora, exatamente, Bom, galera, vai nos comentários já também, e comenta uma palavra secreta, que é vaquinha, ó, tem essa vaquinha aqui, bem bonitinha, bem fofinha, então comenta a vaquinha aí, tá? Deixa eu botar meu coraçãozinho no seu comentário, enfim, bom, ah, tá, isso é escrito, o que é que isso é escrito? Você é solteiro... Hum, não, não, mas, enfim, é, me apresenta às outras pessoas aqui do mundo, sei lá, porque eu não conheço ninguém, né, gente, eu vou ter vergonha de, sei lá, né, mas, enfim, é, bom, é, mas calma, minhas amigas vão te ver e vai gostar, E, eita, peraí, ela tem amigo, peraí, quem que é esse aqui? Oi, 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 e aí, beleza? Tudo bem? Bom, pelo visto ele tá olhando só com ela aqui, tá falando só com ela, Inácio, o que é isso? É, pelo visto ele tá falando, ele só fala com ela, Inácio, esse aqui é o Inácio, gente, comenta aí Inácio nos comentários, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar, ei, opa, ah, oi, é, tudo bem? Então, nossa, gente, ela tá de biquíni aqui já, gente, minha irmã, ah, tá, 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 tá bom, tá bom, vai pra lá, pera, o que que ela falou? Pera, o que que ela falou? Eu vi ela falando alguma coisa, galera, mas acho que só ela consegue falar com ela, vamos ver o que que ela falou aqui, nossa, o que que ela falou? Ai, meu Deus, sim, ele, ela tá conversando com ele, deixa eu, deixa eu, vou espionar, vou, ai, ela saiu, opa, vou espionar não, eu vou olhar aqui pro céu, né? Olha o sol ali, que bonito, tá, enfim, nossa, ele é lindinho, vou pegar, que? Galera, ela tá falando com a irmã dela, que vai me pegar, não, não vai, mas não vai nunca mesmo, você acha que ela vai me pegar, galera? Comenta aí nos comentários, o que que você acha, gente? Não, eu não vou deixar, eita, oi, Letícia, né, enfim, opa, calma aí, meu Deus, tô nervoso, Quem que é essa? Oi, tudo bem? Tudo bem? É, eu vou sair aqui, vou deixar ela falando aí com ela, Manu, ah, essa aqui é a Manu, tá, então tem o Inácio, a outra é o que? Xpirita, e essa aqui é a Manu, né? Manu, para de olhar, ah, meu Deus, ela tá olhando demais pra mim, gente, olha isso, onde isso aqui? Meu Deus, galera, parece que elas ficaram apaixonadas por mim aqui, eu não queria falar nada não, tá? Eu não queria falar nada não, mas elas estão apaixonadas, sério, ele é meu, coloca uma roupa, ei, ei, calma, eu não sou de você não, Meu Deus, eu não tô entendendo muito bem o que ela quer dizer com isso não, né, mas, mas ok, bom, vem aqui, tá, eu tô aqui, o que que ela quer falar, gente? O que você acha de nós ficar na frente delas? Não, não, tá doida? Eu tô apaixonada por você, oxe, não, não posso, sério, eu namoro, vou falar assim que eu namoro, Elas vão ficar com ciúme, não, não, eu vou sair aqui, vou correr, vou me trancar aqui nessa casa, não quero, eu não quero de verdade, calma, eu vou trancar aqui, ó, vou tirar essa porta aqui, pronto, vou ficar aqui de boa, vou me encavar aqui agora, ó, Porque depois vai ter problema pra mim, galera, vai ter problema pra mim, a senhora vai ver esse vídeo, só que a senhora vê esse vídeo aqui, e eu sem camisa ela vai ficar já brava, entendeu? Então eu vou ficar aqui escondidinho aqui, ó, bom, ela falou, oi, Anne, ele não quer, Carlos, vem aqui, ai, meu Deus do céu, velho, ai, ai, meu Deus do céu, ela tá aqui, não, corre, 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 meninas, me ajuda, ei, 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 sua amiga tá, 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 tá maluca ali, ó, me ajuda, por favor, me ajuda, ai, me solta, ela me pegou, não, calma, ai, meu Deus do céu, o que que ela quer, velho, não me solta, a galera, ela não me solta, ela não me solta, que isso, vamos dar uma, não, sai, sai daqui, eu não vou, meu Deus, tchau, vou embora, vou correr daqui, que que é isso, O que que o Gabriel tá fazendo aqui, velho, Gabriel, não, 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 sai daqui, mano, sai daqui, eu não quero falar com ele, velho, eu não quero, vou me afastar dele aqui, tá bom, tá, vem aqui, vamos pra cá, tá, ei, calma, sério, agora é sério, vem aqui, ai, meu Deus, o que você quer, sério, galera, eu tô, eu tô muito cansado já, de verdade, porque, velho, ai, ela me colocou no survival, como assim, por que que ela me, ei, menino, ô, o céu que é dela, é, eu já vi que todo mundo aqui é mudo, né, bobinho, entra aqui, tá, entrei, o que que tem, não, ela me Ela me trancou, ai, meu Deus, ela me trancou aí, tá, vou pegar isso aqui, ó, vou pegar isso aqui, que é bom, ela me deu uns itens doidos ali, que eu nem sei o que que é, vai aceitar a bebê muscula, não, ó, vou embora daqui, eu vou embora, de verdade, eu vou sair, galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom, e gente, se você quiser a parte 2 aqui, eu posso trazer aqui nesse vídeo, socorro, que me ajuda, não dá, velho, ela me trancou aqui, velho, então, se você gostou do vídeo, deixa o like, ah, não, velho, o que que eu quero, sai, toma, Ela falou, vai aceitar a bebê musculoso, tô chonada, vamos fazer inveja, ah, não, enfim, galera, e também se torna membro aí do canal, é bem fácil mesmo, você vai ter benefícios exclusivos também, tá bom, um abraço, até mais e tchau